Fala aí galerinha do YouTube, suave e nanave, que quem tá falando é o Mara Joguinho, trazendo mais um vídeo de GTA 5 online pro canal galera. E no vídeo de hoje eu vou trazer o segundo Patrulha do Bairro, que é a nova série aí do canal, quem acompanha já deve saber qual série é essa. E galera, eu vou pegar, tentar né, pelo menos, tronar o Wendel de novo, ele tá na minha sessão, só que ele não sabe mano, ele acabou de me chamar, me pedir ajuda a trazer esse tipo de dinheiro. E outra vez ele também não sabia e ó, ele já tá chegando, calma aí galera, vou tentar fazer a abordagem. Patrulha! Patrulha do Bairro! Eu encosto o carro, fi, Mara Joguinho, Tenente Mara Joguinho chegou. Encosto, tô avisando, pai. Ai mano, não vai dar com o Beni não hein. Não vai. Valeu, amigo! Não vi! Me grita o senhor, né? Você precisou. Vou pregar você, não te avisar, mano. Tá vendo, pai? Vamos lá. Vou pegar assim. Vou pegar assim. Não vai. Vou pegar. Vou pegar. Estou analisando. Estou analisando. Estou analisando. Marajotente Marajot chegou. Mano, você tá passando a mesma patrulha do outro vídeo, velho. Naquele vídeo lá que eu tentei pegar o sim, velho. É o meu caminho. Falar o sim. Galera, o meu tá passando nenhum caminho que ele faz sobre uma patrulha, velho. O bagulho tá igual, velho. A onda ele virou pra cá. Não vai dar fogão, não. Patrulha do bairro. Encosta o carro. Não dá fogão na viatura, não. Peguei. A polícia chegou enquadrando. Ai, mano. Ai, mano. Galera, é o seguinte, mano. Eu demorei. Vou admitir. Eu demorei pra pegar o erro. Eu custo. Mas eu consegui. Então, eu não deixo de ganhar os meus méritos. Demorou? Então, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Gostou mais ainda? Favorite. E se gostou de tudo que vir, que vai acompanhar novos vídeos aí, novos conteúdos, é só se inscrever no canal, beleza? Então, galera. É isso aí. Até uma próxima. Fiquem na paz. Um forte abraço. E... Falou!